Fala família, tudo bom? Hoje eu vou dar minha opinião sobre a Teneré 700. Essa moto ainda não chegou no Brasil, eu tô gravando esse vídeo aqui em 2020 e eu acredito que em 2021 ela aporte aqui no Brasil. Me parece aí que o Piccolo de Chuchu já está testando a Teneré 700 aqui no Brasil, já tá testando já há um bom tempo, mas devido a essa crise toda que a gente passou em 2020, eu acho que ela chegaria agora em 2020, mas por causa da crise, pandemia, quarentena, acho que acabou adiando. Lá na Europa ela já foi lançada, ela já está sendo muito bem vendida, é de certa forma até um sucesso de vendas entre os europeus, eles estão bem satisfeitos com essa moto e para quem não sabe a Teneré 700 é uma big trail que utiliza a mesma mecânica da MT-07. E aí deixa eu fazer aqui só uma ficha técnica rápida da MT-07 para vocês verem aí algumas diferenças que fizeram aí para embarcar essa mecânica, esse motor na Teneré 700. A MT-07 inclusive já tive essa moto, é maravilhosa, esse motor é maravilhoso gente, é um dos melhores motores que eu já rodei na minha vida, motor extremamente torcudo, ele entrega torque por causa do crossplane, ele entrega o torque muito linear em praticamente todas as rotações, principalmente para quem roda nas médias. Eu achei um motor um pouco áspero nas baixas rotações, eu até achava que pelo fato dela ter muito torque, mas ela não entrega tanto torque assim logo de início, então ela ficava um pouco chatinha em baixas rotações, e ela fica melhor nas médias rotações, e depois disso essa moto é um absurdo, porque ela é muito forte, o motor é muito elástico. Então vamos lá, são 689 cm³ de cilindrada, 74,8 cv a 9.000 rpm, 6,9 kgfm a 6.500 rpm. Galera, e aí eu não vou falar dos outros specs, agora a Teneré 700, essa motocicleta, ela, e aí eu acho que ela vim para cá para o Brasil em 2021, agora em 2021, e eu vou passar só agora a ficha técnica, rapidamente, só para a gente não esquecer, ela está com os mesmos 689 cm³, a cavalaria parece que mudou, está com 73 cavalos, lembrando que a MT-07 74,8, e aí galera, eu não sei se aqui no Brasil essa cavalaria vai ser essa aqui que eu estou te falando, pode ser que aqui no Brasil seja mesmo a cavalaria da MT-07, porque provavelmente essa cavalaria aqui é baseada na europeia, e lá tem a questão das leis de emissão de poluentes, pode ser que eles tenham diminuído aí a potência da moto, talvez tenham diminuído também o torque, enfim, e aqui diminuíram mesmo, 73 cavalos a 9.000 rpm e 6,8 kgfm a 6.500 rpm. Então, vocês viram que eles diminuíram bastante, acredito que seja por causa das leis de emissão de poluentes, e talvez aqui no Brasil essa motocicleta, ela não chegue nessa configuração, e possa chegar aí com 74,8 cavalos e 6,9 kgfm de torque, e a faixa de rotação é a mesma para ambas as motocicletas, tanto a MT-07 quanto a Teneré 700. Bom, quando a gente fala da questão da parte do conjunto da motocicleta, principalmente quando a gente fala de suspensões, ela, obviamente, é uma big trail, é uma motocicleta aí que tem um custo de suspensão adequado para uma motocicleta, seguindo toda a linha lendária das Tenerés, tá? É uma moto feita para off-road, é uma moto que foi criada para o off-road. E aí, qual a característica principal dela? Ela tem ABS que você pode desligar. E uma coisa que eu acho que, aí é a minha opinião, tá? A Yamaha pecou bastante nessa motocicleta. E aí eu não vou falar dos specs, assim, de custo de suspensão, essas coisas eu não vou falar porque vocês encontram aí de forma muito rica no Google, enfim, vocês vão achar isso de forma muito rica para vocês verem aí todas as vantagens de custo de suspensão, ficha técnica, etc. Lembrando que ela tem a suspensão invertida na dianteira, e é uma motocicleta alta, é uma moto leve, com um motor muito elástico, e aí me preocupa só, como eu falei, nas baixas rotações, porque talvez aí o picolé de chuchu tenha feito alguma modificação para que ela melhore a entrega de torque nas baixas rotações. Se for exatamente como a MT-07, vai me deixar um pouco decepcionado, porque a MT-07, como eu falei anteriormente, ela entrega melhor torque nas médias, médias altas rotações. Nas baixas ela deixa a desejar, mas nada que tire o brilho desse motor. Então seria muito interessante que a Tenere 700 entregasse torque em baixa, porque é exatamente a proposta de uma moto dessa off-road, né? Você ter torque em baixa rotação. Mas vamos lá. Essa motocicleta, ela não tem eletrônica nenhuma, assim, comparada às suas concorrentes diretas. As Tiger, Tiger 900, as Tiger 800, a Vestron 650, que não é uma Big Trail, é uma crossover. Mas vamos falar aí, quando ela chegar aqui no Brasil, ela vai ter esse tipo de concorrência. Tudo bem, a Vestron não é concorrente direto pelo fato de ser uma crossover. A Vestron 650 também não é uma concorrente direta. Mas me deixa só fazer esse tipo de comparação, para vocês entenderem a opção do brasileiro, a visão do brasileiro, quando ele observar o brasileiro, a quantidade de motos com um valor muito equivalente, muito parecido. Então, essa minha análise, é uma análise muito do que o brasileiro vai olhar no que tem disponível. E não simplesmente porque ele faz off-road, ou porque ele pega mais rodovia. Ele vai querer uma moto sensacional, que a Teneré é sensacional. A Teneré 700 é, sim. Eu não tiro o brilho dessa moto, de forma alguma. Lembrando, ela tem rodas raiadas. Na dianteira, a roda raiada parece que é de, deixa só para eu não errar aqui, 21, aro 21. E na traseira, o aro 18. Então, ela é uma moto feita para off-road. É uma moto extremamente bem feita para isso. E vai ser apaixonante aí, para os amantes de poeira, de terra. É uma motocicleta feita para isso. E ela, o problema é que ela vai chegar, cara. E essa é a minha opinião, que faz com que essa moto, ela perca aí, um potencial incrível no mercado brasileiro. Por quê? Porque eu penso o seguinte, se uma motocicleta dessa, vai chegar aqui no Brasil, beirando os 50 mil, se ela não passar os 50 mil. E aí eu digo, o picolé de chuchu, ele, se vender essa moto a 50 mil, ou quase 50 mil, pelo que parece, eles já informaram que a moto parece que vai ser vendida a 48 mil. Gente, é loucura. Claro que a MT-07 já está sendo vendida a 42 mil. E aí eu estou falando, gente, em agosto de 2020. Se você estiver assistindo no futuro, você deve estar tendo algum outro tipo de sensação sobre os valores. Não sei, ou porque está barato, ou porque está caro demais. Mas eu espero que você pense, meu Deus, como está caro. Mas é isso. Em pleno agosto de 2020, a MT-07 está custando absurdos 40 a 42 mil, dependendo da região. E a previsão é que a Teneré 700 chegue no Brasil a 48 mil reais. Mas eu duvido que seja vendida nesse preço. Eu acho que ela vai ser vendida a 50 mil reais. E aí por que eu digo que eu acho que essa moto ela não vai pegar legal no Brasil porque é muito cara para o que ela oferece. E claro que os amantes de off-road, eles vão adorar a moto simples com pouca eletrônica, não vai dar muito problema. É aquela questão do menos é mais. Eu entendo isso. Inclusive, eu gosto de motos com menos eletrônica, mas que elas custem esse preço acessível e de acordo com a baixa tecnologia empregada. Elas têm que valer esse preço. Então vamos dar um exemplo. A MT-07 hoje é vendida a 40 mil reais. Era antes vendida a absurdos 36 mil, bem antes da pandemia. Eu já achava um absurdo. A MT-07 não tem controle de tração, ela só tem ABS. É uma moto perfeita, leve, muito dinâmica no trânsito, mas ela merecia um controle de tração para pelo menos custar os 36 mil que antes da pandemia custava. Agora, custando 40 mil, continua sendo uma moto pelada só com ABS. Enquanto com correntes diretas, a exemplo das GSX-750, tem ABS, tem controle de tração. Então, acaba perdendo aí o propósito do valor. O valor acaba se tornando abusivo, absurdo. O mesmo vai acontecer com a Teneres 700, que é uma moto excelente, mas merecia pelo menos um controle de tração. Seria a única coisa que eu veria assim de essencial para essa moto. Eu sei que a maioria dos amantes de off-road não vêem necessidade de um controle de tração para uma moto que vai ser usada na terra. Mas, gente, vamos pensar o seguinte, essa moto, ela não foi feita só para a terra. Pessoas gostam de usar uma moto desse porte também na rodovia. Há exemplo da Teneres 660. A própria XT-660 era a meota também foi muito utilizada em viagens longas. Então, por que essa moto não poderia ser utilizada também na rodovia? Então, valeria sim o Picolé de Chuchu ter pensado e colocado pelo menos um controle de tração em dois níveis. a exemplo da V-Strom que tem o controle normal e chuva e um desligado e uma função desligar. Assim como ela tem também uma função desligar o ABS. Então, pessoal, a minha visão é muito tranquila em relação a essa moto. Eu não tenho uma visão que a moto é ruim, muito pelo contrário. A moto, a única coisa que me dá um pouco de agonia, mas já me disseram que os meus amigos portugueses falaram que o bloco óptico dela é excepcional, ilumina. Eu lembro quando eu vi esse bloco óptico eu fiquei meio assustado porque será que essa zorra ilumina mesmo? Mas os meus amigos portugueses disseram que ilumina e muito bem. Ela tem um dashboard aí que é a parte do painel que dá para você colocar acessórios, GPS. É verdadeiramente uma moto de aventura. É uma moto de rali. É uma moto para você colocar aí a toda prova. É uma moto muito boa, gente. Mas, eu acho que merecia um controle de tração para quem gosta de rodar na rodovia com um pouco mais de segurança. Merecia. E, por isso, eu acho que ela não vai valer os 50 mil reais. Vai ser um valor muito alto. Claro que vai ter gente que vai comprar. Claro que vai ter gente que vai ficar alucinada porque a moto realmente é muito boa. Mas, vamos lembrar outra coisa também. Ela tem uma característica muito específica para o off-road. O banco dela é terrível. Você não vê vantagem nenhuma nesse banco. Me parece que tem uma versão aí diferenciada. Mas, não sei se essa versão vai vir para o Brasil. Acredito que não. Mas, você percebe bem que essa moto não terá conforto no banco. Não é uma moto voltada para a rodovia. É uma moto muito focada em off-road. E aí? Será que aqui no Brasil a gente vai ter um público tão específico assim? Será que a gente vai ter um público tão de nicho que vai comprar vai fazer altas que essa moto venda tanto assim só para ser usada no off-road? Será? Será que a gente tem um público tão grande assim de off-road? Não desmerecendo o público de off-road. Tá, gente? Mas, eu acho que essa moto merecia pelo menos ter uma forma um pouco mais híbrida de conforto do banco. Essa é uma opinião minha. Exatamente porque eu gostaria de ter essa moto. Eu gostaria de pensar essa moto também numa rodovia. Mas eu sinceramente eu não enxergo a Teneré 700 aqui no Brasil numa rodovia. Claro que lá fora existe aí a Tracer 700 que resolve esse problema. Então, daí o pensamento do picolé de chuchu. Não, vamos lançar uma moto aí para o off-road. É uma moto focada para isso. Já que nós temos a Tracer 700 que sim é uma crossover. É uma moto mais voltada para o meio urbano e rodovia. Uma moto feita para isso. Confortável para isso. Mas será que essa moto vem aqui para o Brasil? A Tracer 700? Negativo. Infelizmente essa moto não vem para cá. E aí me pergunta por quê? Não sei. O picolé de chuchu Brasil ele acha que se trouxer uma Tracer para cá eles têm medo de canibalizar a venda das Teneré 700. E provavelmente isso iria acontecer porque eles não queriam eles não vão querer colocar uma Tracer a 60 mil uma Teneré 700 a 50 e uma MT 07 a 42. Ficaria inviável. Então eu acho uma pena uma pena o nosso mercado ser tão limitado pelo fato da gente ter um poder de consumo tão limitado e que a gente acaba recebendo aí uma motocicleta muito específica de nicho excelente com pouca eletrônica que no caso é positivo mas merecia um controle de tração com preço absurdo. Eu espero que pelo menos o picolé de chuchu traga essa moto aí num valor um pouco mais acessível eu espero mas eu acho difícil e que eles pensem sim em trazer a Tracer 700 para pelo menos suprir essa lacuna que existe para quem gosta desse motor da MT 07 com mais conforto como uma motocicleta mais voltada para o turismo para mototurismo seria excelente. Tá bom pessoal? Essa é a minha opinião eu queria muito que vocês deixassem a opinião de vocês lembrando que a minha opinião é minha deixa de vocês essa é a minha opinião respeitem e deixem a opinião de vocês. Eu quero que vocês pensem aí deixa aí pode deixar textão eu vou ler eu quero que vocês reflitam aí como é que seria o preço o que vocês acham? qual o preço seria praticado de uma Tenere 700 e uma Tracer 700 o que vocês acham? Qual seria o preço praticado aqui no Brasil? Será que seria mais ou menos isso que eu estou imaginando? MT 07 40 mil Tenere 750 mil Tracer 700 60 mil será? para competir com uma que seria nada a ver uma Tiger 900 que é uma Big Trail e não uma Crossover seria meio doido uma Tracer 760 mil seria uma loucura mas enfim deixa aqui a opinião de vocês eu quero saber acho muito válido vamos colocar no debate deixa a opinião e não se esqueçam se inscrevam aqui no canal se você não é inscrito se inscreva seja bem vindo se você já é inscrito verifica a sua inscrição porque o YouTube está tirando a inscrição e aproveita quando você olhar a inscrição você já dá logo o sininho lá toca nesse maldito sininho porque faz a relevância desse canal já deixa o joinha que é muito importante galera tá bom acessem o meu site chicosepulveda.com.br me sigam lá no Instagram um beijo pra vocês e até amanhã e aí e aí Obrigado.